Ele disse, pra não lutar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar, se não quiserem. A gente quer sim. 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 Cadê o tríteo? Tantos anos. Tantas mentiras. Cadê o tríteo? Acabou, Norman. Seba, pai. Hora de mostrar a verdade. Legal esses braços aí, mano. Tô ótimo, Adriano. Tô ótimo, Adriano. Graças a Deus, mano. Obrigado, galera. Aqui é o coronavírus. Aqui é o coronavírus. Aqui é o coronavírus. Tudo bem? Tudo bem? Você pode... Você pode... Você pode distribuir isso pra todos. Olha o Javi. Olha o Javi. Vai, querida balsa. Vai, querida balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborn declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. Joguei o senhor antes da doença. Sim. 2018. Já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp, aqui em Manhattan. O prefeito Osborn insiste que a Oscorp está... Desliga isso! Desliga isso! Mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação. Tá tudo um caos! Caos! Como eu deixei isso acontecer? Pro amiga na live é a Cindy! Salve Cindy! Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso... Poçada, vamos deixar o like aí, viu? Mas só forcei para nós. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi de esconder da Seibel. Eles definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. E o York tá toda fodido, meu amiguinho. Ótimo. Tem gangues de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavos. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, tortura. Não se preocupa. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Mensagem estranha. Não. Obrigado, Rodrigo Faria. Seja muito bem-vindo, mano. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Descer além nos caras da Silver Sable e já era. Aqui é a central da Sable solicitando informações sobre o quadro em Lower China Town. Câmbio. Um grupo de agitadores foi sentido. Vamos registrar as acusações conforme a defesação. O pior é que em uma hora, os mesmos caras vão voltar atrás de mim. Liberou mais traje, ó. Qual que é esse daqui? Esse aqui... Não é o novo, né? Parece, mas acho que não é. Ó, textura magnética. Que energia. Fui em 99? Legal. Vou botar um pontinho de habilidade aqui. Top. Top é sim. Top é sim. Não tenho esse. O quê? O quê? Bom... Vou botar o foguete. Vou botar o foguete. Vou botar o foguete. 1010, testemunha relata a venda de narcóticos. Denúncias chegando de Lower East Side. Campo. Convistos Plaza. Eu bem que precisava da sabedoria dele agora. Peter, estou tentando ligar para você o dia inteiro. Você está bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta-cabeça. Não estou dando nem. Estou seguro. Estou mais preocupado com você. Ah, não. E o Carter? O que é? Coloca a roupa black? Qual das roupas black, mano? Bom dia. Fui em metade de assistir tua live ontem à noite e acabei acordando tarde. E aí, Rios Carlos? Carter? Espera aí. Espera aí. Rios Carlos. Perei dois nomes. Mas estamos seguindo o dia inteiro. Imagina o sono que eu estou também, velho. Eu vou continuar assim. Apareça por aí quando puder, Ney. Te amo. Dá para fazer algum... Para melhorar algum dispositivo. Desafio para isso. Ah, Spider-Man. Você é um cavaleiro? Acabei de encontrar Vanessa no Sodom. Eu adoro esses nomes. A Sandra ficou feliz em revelos? Bom, ela... Ela, infelizmente, não está mais entre nós. Yuri, encontrei um bando de fugitivos da Riker. Estão escondidos, preparando o golpe. Vou mandar uma equipe. Mas com tanta confusão, acho que vai demorar para reunir o pessoal. Tem que pensar o que esses caras podem fazer até lá. Eu cuido disso. Vou botar para dormir. Vou botar para dormir. Só queria dar uns tiros. Vai rolar, não. Onde é o Will Carter? Tudo bem? Hoje é dia da cevada. Hoje é dia de cevada. Tem futebol. Partou, meu amigo. Peraí, partou? Partou, meu amigo. Partou, meu amigo. Partou, meu amigo. Partou, meu amigo. Ah, alguém está acelerando aqui. Partou, meu amigo. Eu tenho a raiva da cevada, não é? Nossa, odeio. Deio. Partou, meu amigo. Partou, meu amigo. a gente tem inimigo para caralho aqui velho ai desculpa a piadinha não tava pronta vocês podem sair e voltar aqui de novo não vai se desaparece Spiderman, pelo que percebi as facções que existiam na Riker continuaram juntas aqui fora isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior não confiam uns nos outros isso é bom pra nós, estão aglomerados mas nem tanto ai se consegue dar conta falar é fácil, já tenho que ir tamo de volta eu tenho um jogo do Homem de Ferro e do Pantera Negra ah aquele da aquele do dos Vingadores né mano eu tenho um monte de caras boires para voltarem à prisão olha a bomba cuidado vou acabar com você a gente ainda pode vencer faz isso não Agostinho faz isso não bota link ai não vai sair mesmo vai sair mesmo vamos jogar então né velho não esgota é 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 caramba mano no e é é gordin justiceira do Pleyどう seja o primeiro jogo que eu joguei aqui na parte na música mano não é é e beleza Foi Acampamento de prisioneiros Muito CPF cancelado sim Caralho, você não dorme não? Mano, dormi um pouquinho Homem-Aranha tem o mesmo jeito de correr do GTA V Não sei Spider-Man, os fugitivos da balsa voltaram a agir Estão atacando as delegacias de polícia Meus homens precisam de ajuda, agora Fazer um garoto da cidade e eu explico Não, dois lacaios dele Ainda estamos procurando o doutor Moçada, vai seguindo a página aí, viu? Segue nós aí, gente Pre-sniper em tudo que é lado Ah, Spider-Man, você é um cavaleiro? Acabei de encontrar Vanessa no soton Eu adoro esses nomes A Sandra ficou feliz em revelos? Bom, ela... Ela infelizmente não está mais entre nós Câncer, entende? Howard, eu lamento muito Ah, tudo bem A vida é para ser vivida Ei, Marcia Salve para ti, para o Tailinho Tudo bem? Foi a primeira coisa que ela me disse depois do diagnóstico Uma vez ou outra Eu tenho que ficar me lembrando disso Continue a procurar, tá bom? Encontrar os outros pássaros significa muito para mim Obrigado, Spider-Man Ok, Capitã Estou pronto Pode falar O Rino está atacando a delegacia de Upper West O Electro está na Upper East Precisamos que você vire o jogo Qualquer um serve Vamos no mais perto antes Vamos no mais longe Peter, você está disponível Precisamos de ajuda na filial do Festa, perto do centro O centro de veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Ryker exigem comida e suprimentos Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe Não faça nada antes de eu chegar, May Encontro vocês no Harlem A May parece exausta Espero que ela não esteja doente Tenho que ajudar a Yuri e depois ir para o Harlem Sai Não lembro dessas missões aqui Estão civis na delegacia do Upper West Side Mas o Rino está cercando o prédio com um grupo de fugitivos Estou quase lá Estou vendo o milho vermelho sinistro no horizonte Isso deve ser obra do Rino Rápido, o lugar não vai aguentar mais danos estruturais Atenção unidades Atiradores cercaram alguns agentes Ocorrente em curso perto do Antônia Meu Deus Campeão! Venha, vamos! Vamos, vamos! Venha, vem! Vá! 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 Yuri, o Rino está em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando suas barricadas policiais. Eu vou te dobrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Obrigado, Eduardo. Ajuda o pessoal na zona de baixo. Eu nunca vi o Rino fugir de uma briga assim. Ele deve estar recebendo ordem de Dr. Osteio, fazendo ataques rápidos para a equipe de emergência da cidade. O que é difícil? Está cheio de inimigos? Esse maluco aqui é chato. Meu Deus, Spide, vá para outra barricada. Precisa de você lá. pensionado... Vão para outra barricada. Vão para outra barricada. Vão para outra barricada. Opening... Bom dia, Nat! Tudo bem? Acordamos? O Gordinho sempre se ferra. O Gordinho é foda aqui, velho! Spider-Man! Em cima! O que é que estão com lança-granada? Vou derrubar o Fred! Não vou permitir isso. Deixa comigo! É que estão atirando lá do outro prédio, velho! Tô tirando pra cima! Ah, os malucos chatos, cara! Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo! Jetpacks? Quem achou que era a boa ideia da jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado! Pelo menos esperem pra mim atacar depois que eu pegar os detentos! Os tratores da lei serão pacificados! Pacificar! Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai! Ninguém? Não sei! Ninguém? Nunca! Pai! Não! Aquele cara era referência ao Homem de Ferro 2! Parece, né? Não! O que é que ele tem outra coisa? Cato aqui. Cadê? Ah, dá pra usar. Boa. Vou usar um bagulhinho show aqui. Depois vamos ver se dá pra melhorar ele. Tá, cara. Precisa mais fixe de desafio. Não. Beleza. Beleza. Que língua que eu fiz? Ah, língua normal, pô. Que aprende a não irritar mercenários internacionais. É uma língua normal, papai. Comendo docinho, tá ligado? Vocês que levam tudo na maldade. Mas eu deixo um recado. Pitch. Ae, Pitch. A May pediu pra te ligar. A coisa tá feia no centro de veteranos, cara. Os presos tão tentando derrubar as portas. A Mary Jane tá aqui. A gente tá... Tentando atirar o pessoal pelo portão, mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com a delegacia Zlob. Eu tenho que terminar com a delegacia Zlob. Eu tenho que terminar com a delegacia Zlob. Que língua, que vídeo. Vete nós no grupo. Eu não falo muito, né, cara? Moçada, vai deixando o like aí, viu? Traz o like aí pra nós. E clica na estrela que vai ter estrelinhas de graça aí, moçada. Eu já moro, faltam três. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Electron enquanto ele tava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? O que faz isso? O que faz isso? Ótimo. Só mais duas. Fala com o chato. Só falta um. Ui, sai. Nossa. Pra PC eu tenho Xbox. Tem pra Playstation 4, Playstation 5 e PC, mano. Não tem pra Xbox por enquanto. Valeu, Ítalo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nath, que compartilhou pra caramba. Tamo junto, hein? A polícia tá livre, meu automóvel não desista. Tenho que ajudar. Os malucos dos chicotinhos são muito chatos, velho. Beleza, Yuri. As duas delegacias estão seguras. Eu preciso ir rapidinho. Me liga se der alguma coisa errada. Pode deixar. E obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr pra filial do Festa no Harlan e ajudar a May. Peter, graças a Deus. Precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam o fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde você tá, MJ. Eu cuido disso. Vai, Speed. Anda! Tudo eu? Tudo eu? Tá um caos, meu irmão. Elas tiveram que acampar aqui, velho. Vou tentar entrar o parque. Puxa. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espero ajuda a chegar. Só miranha, pô. Ei! Vem! Aí, cair em cima da May e já era. Aqui! Estamos aqui! Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você tá bem? Vai pra janela! É muito longe! Espera aí! Vai ver! Se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Vai ver! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vem! Não! Pronto! 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 Que louco, hein? Que louco, hein? Que louco, hein? Que louco, hein? Não, não é? Não, não é? Ah, May, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fosse você e o Miles, eu teria... Morrido, assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto! Aí. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi? É... Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então, eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade tá em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Pesada, clica na estrelinha e olha o saldo aí, que pode ter estrelas grátis, viu? Dá uma conferida aí. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem, tipo, um celular no seu... No seu bolso? Sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Já o ato do Miranha. É incrível, velho. Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Buffet de águas. Nada, papai. A gente tem que rafiar os granões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os letistas nem conseguem fazer uma... Conto de habilidade. Vamos ver aqui. Vai comprar. Preciso não para usar na esquiva perfeita. Só derrubamos na hora. Ah, não tem... O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobrir. Seu bolso... Tá certo aí. Tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Fogo espiritual. Canaliza ondas instáveis de energia. Ah. Etérea nociva de algum... Louco, né? Homem-Aranha e Fantasma. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você está sempre se superando. Qual uniforme Black? Mano, não tem uniforme. Tem isso daqui, ó. Isso aqui. Não sei qual que tu se refere, né? Tem isso aqui. É o do... Macaco noturno. Mas o Homem-Aranha de simbionte não tem, mano. Só se botar a mod, tá ligado? Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar. E aprender. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo para analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do... O melhor perfil para o melhor Nova York. Hum... Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. Exitou? Sim. CPF 1 modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. O quanto tempo ficará fechado? Não. Veio sem saída. O rastro de vapor sobe aquele prédio. Passada, vamos deixar o like aí para fortalecer, viu? As lives estão legais essas da manhã, mas a gente precisa dar força de vocês no like também, viu? O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Todo mundo odeia o Norman Osborn. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Bom e velho rino. Meu segundo russo favorito. Meu primeiro russo favorito. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. Alexei. Eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo se implore. Eu o vejo como um guerreiro com... Mac Gargan. Vulgo Scorpion. Vulgo Loco Mac Electro. Esse é um curto-circuito. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada UV. Hum. Não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Vai ser... O Lita atrás do antissouro do bafo do diabo. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Ah, o Legos está deixando o like aí. Tamo junto. É que eu lembrei que ele perde a memória, né? Por isso que ele não sabe o que é o Peter, eu acho. No começo do jogo ele descobre que é o Peter Parker no Homem-Aranha, né? Mas ele perde a memória. Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B para o plano B! DJ, oi! Pete? Você está bem? O que foi? Resolvendo! Olha! O Lita atrás do antissouro. Temos que achar o laboratório do bafo do diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os avarados da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom! Até depois, ok? Olha o trânsito! Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B! Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir naqueles objetivos inatendíveis. Como matar o Spider-Man! Muito compadre e bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Eu tenho um novo coração. Eu tenho um novo coração. Errou! Errou feio! Errou Rude! Errou feio, errou Rude! Errou feio! Errou feio, errou feio! Filho feio, errou feio! Ei, Adrian! sou eu, Spider-Man! No que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas! Nossa velha Risha acaba hoje, inseto! Eu entendi! Risha? Eu achei que a gente tinha uma troca saudável! Nossa, eu entendi tudo errado na relação! Não. E ele velho Dá pra jogar de volta, vamos ver O de Luciano, tudo bem, cara? O de Luciano, tudo bem, cara? Eu gostava mais quando vocês eram solitários Ele falou, eu sou o Spider-Man Ele quis fazer referência ao Batman Aí quando ele falou, eu vou quebrar você Ele fez referência ao Bane, tá ligado? Acho que foi isso Vamos, olha o Iago, claro Muito lento Não posso atacar enquanto ele tá em guarda Tenho que ator do alto e prender ele Na próxima, eu te pego Não tão rápido Tenho que respirar Cuida disso, Electro Então, só é Tranquilo, V Cadê eles, véi? Ha 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 A Ah, tá, tá ali. Ele tava lá em cima, velho. Tava viajando. Ele não tem a menor chance. É, é, a gente se pega. De novo, odeio ser pessimista. Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Não, 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 não. Vai deixando o like aí, moçada. Deixa o like aí e compartilha a live pra nós, beleza? O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com essa cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Boa noite. É o melhor que o BRK é cedo. Eita, BRK é cedo. Mas cansa, né? Seu Homem-Aranha cansa, pô. Tem que atualizar, Yuri. Bem-vindo. Muito obrigado, Emerson de Orgenes. Seja muito bem-vindo aí, brother. Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Mais um ponto aqui? Tô. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar. O jogo é pro Play 3 ou Play 4? Play 4, Play 5 e PC, ó, Leilson. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Atrás do Scorpion. A parte aqui é muito louca. Aqui é a central da Sable. Qual é a situação em Colômbia? Vou falar com o Miles. Sonho de máscara. Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem. Mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados. Mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro pra May. Se tiver mais de 100, já pode virar apoiador. Aí, ó. Mas eu vou tentar. Valeu, Mãe Elson. Manda um beijo pra May. E tomem cuidado. Vamos fazer esse negócio da Sable Sabal agora. A gente, temos um 10-10 tráfico de drogas em curso. Ali é o reservatório. Mas nem sinal do Scorpion. Melhor ver mais de perto. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você. Eita, ferrou. Acabaria com isso agora. Mas o Octavio se está apagando. E ele quer te torturar. Porque eu respeito. Droga! O que ele injetou em mim? A gente vai, os apoiadores. Tá quase nos 50, né? Nossa! O quê? Isso é um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser real. Mas eu posso me arriscar. Tenho que ir mais pra cima. E analisar o que injetou em mim. Tá muito louco, Spider-Man. Muito louco, papai. Essa parte é psicodélica pra caralho. Tenho que analisar a neurotoxina pra poder criar um antídoto. Akatsuki. O Scorpion fez umas melhorias. O Faís que é líder da Akatsuki já. É um terrorista. Neurotoxina alucinógena. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta e clima da alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que seja a época. O mar de veneno tá subindo. A estufa é ali. Deve ter eclipta alma dentro da estufa. Ah, 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 ah. Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Loucura. Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente. Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Ah. Sempre tentando abraçar a responsabilidade mesmo quando não há escutas. Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve motivado quando as coisas estavam com isso. Vou sentir isso. Olha a clipe da alba ali. Mas preciso de uma antitoxina pra fazer um antídoto perpatente. Numa das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Que porra, mano. Que porra, mano. Que lindo. Valeu, cérebro. Bom que ele sabe que ele tá muito doidão, né? O menino tá dorgado. Tá sim. O Scorpion envenenou ele. Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Que real ou menos. Vou depurar esse veneno. Vou atrás de você, Mac. Ha, 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 ha. Graças palavras do insetinho. Que merda se pensa em que estou ilusões. A estação de pesquisa do P. A tropila tá logo ali. Tá muito louco, pai. Que louco, pai. Não precisa... Ah, tá me saiu... É você. De novo não. Você não é assim, doutor. Claro que não. Deu lado de alta sociedade jurado também. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em paz. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para de fugir de mim. Me deixa tentar. Não quero nada de você. Você é um fracasso. A vida, o amor, na carreira. Você só causa dor. Não precisa esculachar, né, pai? Precisa esculachar, né? Peguei a turbina. Agora é só preparar o antídoto. Pelo visto, eu vou voltar para o laboratório. Ainda entre nós? Quase curado. Vou pegar os seus planos. Ah, idiota, nem esquenta. Ainda tem algumas surpresas guardadas para você. A gente se vê logo, logo. Por certeza. Oh, isso. Tanto de vida que tirou. E-Lotamente, eu me perguntei. Isso, eu te enriquei ao auge do parque. Mano. Tendendo o fruto. Essa letição. Cheguei. De algum jeito. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente, o laboratório... Acho que não. Agora você está no meu caminho. Você é igual ao Oswald. Quer roubar a minha genialidade. Tudo que acontece agora é culpa sua. A gente tinha esquecido de você. Scorpion, você é real? Espera um pouco. Eu vou te mostrar. Lugou a abertura. Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Minha aranha é acostumado. Oi, Matheus. Tudo bem? Tranquilo, mano? Tu está bem? Tudo tranks também? Não vai ser tão fácil. Claro. Agora eu sei que vou me distrair. Manda ver. Preciso tentar pegar ele quando parar a queda. Ou já foi? Você é um lixo. Você sempre vai ser só um lixo. Não posso deixar me afetar. O mundo seria melhor sem você. Eu tenho que me lembrar nele. É ficar na tarefa. É difícil acertar com eles. Boa. Só mais alguns. Oi. Todo mundo que você conhece sofre. Eu vou cuidar de Krolls da internet. Eu roubo a um, ou de um. Já foi mais um. Eu posso sentir um. Eu também queria tomar na frente da arma. Minha robaizu. Caramba, mesmo. Já percebeu que a Mary Jane pode ser um mundo melhor sem você? Matou por quê? Burrice? Não consigo ficar de pé. Aquela é a centrífuga que eu preciso. Tudo certinho? Só o outro? Bom dia, Luciano. Tudo bem, cara? Buenos dias. O que eu poderia dar uma força no compartilhamento, viu? Olha aí a bundinha do Miran, hein? Tô louco, mano. Vou fazer isso aqui. Minha cabeça ainda tá bagunçada. Eu tenho que me livrar do que sobrou desse veneno no meu corpo antes de encarar os outros vilões. Vamos lá, hora pra patrulhar. Vamos lá. E aqui. São secundários. Vamos fazer. Yuri, parece que um grupo de fugitivos conseguiu acesso ao poder de fogo dos bons. A última coisa que a gente precisa agora... E aí, MJ, posso te fazer uma pergunta de funho ético meio espinuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, Pete. Tá falando do Otto? Tá tão óbvio assim, é? Tá. Mas é compreensível. Cara... Tô jogando um PC, ô, Matheus. Achar o bagulho da Felícia. Chamo. Aham. Acho que um advogado poderoso mora aqui. Aposto que ela quer a lista de clientes pra achar novos alvos. Detesto admitir, mas ela é esperta. Valeu, Will. Tamo junto, mano. Mas é bom ficar bastante tempo aí, pô. Valeu por ficar junto aí com nós, véi. Oi, MJ. Desculpa ficar te incomodando. Será que é certo desistir de um amigo? Nossa, Pete. Tá falando do Otto? Tá tão óbvio assim, é? Tá. Mas é compreensível. Caramba. Tô três pombinhos só. Tá sempre te apoiando. Mesmo quando as pessoas se perdem. Mas isso que o Otto fez... Eu não sei, Pete. Cabe a você decidir se o Otto que teve, os que conheceu ainda, existe ou não. Se é que já existiu. Qualquer coisa me liga, Pete. Tô aqui pra você. Ui. Ei, espadula! Valé. O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. O que houve, caro policial? O Fiske vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o Grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Tá bom, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação com radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Ou um olho. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fiske roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o Fiske não se livra dessa. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Não dá pra acreditar que o chefe tá preso. Tem lá. Tem que colocar o chefe na balsa? Super esquisitões? Ele deveria ter sido o dentista. E aí 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 Aí, velho Oh, vai trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Oh, oh. Mísseis! Mudejam-se! Ei, um pouco exagerado, não acham? Vou te matar com um mísseis. Sorte. Eles estão vindo com tudo pra cima da gente. Tudo isso por uns HDs? Vocês não poderiam falar de nuvem? E tem que passar por mim antes de vocês. Vamos dar uma enfrentada. Olha que belezinha! Vai lá! Olha que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Tá com o Faísca? Que nada, o Faísca tá com a namorada dele já. É, a Karen vem às 11h20, né? Então ali por 11h, às 11h e pouquinho, eu já tenho que encerrar a live. Deixar apanhar um pouco, porque ele tava falando que eu tava envolvido com o Kingpin. Deixar apanhar um pouquinho. Não deixem que peguem os discos. Tava na... Tô na aula vendo a live de novo. E aí, Delay, beleza, mano? Spider-Man, eu sinto muito, eu te julguei mal. Do Jameson, que se ganha. Muito obrigado, oficial. Só uma perguntinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim, se chama Queens. Até mais. Se chama Queens. Ah, achei que ia bugar a câmera. Eu preciso ir atrás do Scorpion, mas eu não vejo que eu te amei cara a cara desde o incêndio. Acho que dá pra passar rapidinho no Festa. E aí, eu confio com essa pese. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, todo mundo ferrado Tô na paz também, brother Boinha Salve, Antoninho Como é que tá, mano? Tudo bom? Cadê? Que boa Cornelius Mas... Ou só roubaria dinheiro mesmo E aí, tudo bem? Sim, eu tô bem, dando uma vasculhada nos arquivos da Oscar. Olha só, tipo, super aleatório, mas você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, onde isso ia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscar, esse dia me veio à cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ou... Tchau. Conversa furada. Bem aqui. Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter. Que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem, mais ocupada. Ah, me deixa. Epa lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Beno. Mestres em virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só... Um pouco cansada. Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles. Combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no orgulho Parker. A May tá ruim, sim. Tá doente. Por causa do... Vai, Miles. O negócio que o Dr. Octopus liberou, né? Não faço me preocupar com você e ir com a May. Gás. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. O Festa precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o cantão bateu nele? Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Tipo um inseto no parabéns. Black. Só porque ele fez uma piada em pó sobre o terno do cara. Que intenso. O cara tem problema. Sério. Acho que consigo pular aquele muro. Será? Tem uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil. Gase, iodo, mas nada de antibióticos. Legal ela reclamando que tu desligou na cara dele. Ei, mano. vem aqui. O que é essa? O que é essa? O que é essa? Já vai. Cagado. Antibióticos. Mais suprimentos ali. Tem que passar esses caras. Outra tenda de suprimentos. Ceguinhos. Onde é, Paulo? Tudo bem? Tem que estar por aqui. Acho que eles vão rachar os materiais. Tenho que evitar aquele sniper. O que? mais suprimentos. Vai, caixa, seja certa. Amoxicilina, perfeito. Casplayer. Aquele faro é grande. Achei o trator explosivo. Rota de horários que se entregam. Agora. E as casal? Cavalheiros. Peço perdão. Ó, Fernando. Tô bem, mano. Meu colega é... Desilhante. O que é o, Reinaldo? Tô perdido. Perdidão já. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver isso. O que foi isso? Verifico. Error. Acho que ele não me viu. Vou dar o fora daqui. Involvei, Motex. Porra. Porra. Acho que ele não me viu. Vou dar o fora daqui. Vem se para aqui, apareça. Não tenho tempo para ir. Aquele túnel. Não se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a sua cara. Aia. E eu prometo não te esmagar. Por favor, não me veja. Não me veja. Cadê você? Lá para onde eu tenho que... Não faça jogo comigo. O único jeito de avançar é passando por ele. Você testa minha paciência. Eu fico nervoso. Eu estou nervoso. Muito bom, né? Tá louco? Não sobra nada o guri. Tá nervosinha, tá? Nervosinha? Caramba. Que tenso, mano. Ai, eu devo estar perto da saída. Chega de jogos! Onde você está? Eita porra! Eita porra! Acho que eu vou por outro caminho. Bem-vindos. Bem-vindos. Aparece! Aparece! Lá! Põe! Põe! Cadê? Você! A cidade de Tué é São Francisco de Paula, mano. Perto de Gramado. Fazer ele arrebentar aqui. Eu fico cansado disso! Boa! Caramba, mano! Vai! 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 Tô bem, Fernando. E tu tá bem? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Odeio caçapaco! Tá putão, mano! Tremor? Não, mano. Não, não. Não, pior que não. Eu tenho que avisar a mim que eu tenho isso. Sério que aconteceu isso? Me larga! Só passa a carteira! Socorro! Um herói também. Ainda não, mas é você. Errou feio, garoto. Olha o vazo, ó. Não pode abusar das pessoas assim. Quê? Assim? Assim, ô, Van. Graças a Deus, mano. A gente conseguiu um peçezinho bom, né? Agora ele até em Bé. Pois é, mas é bem longe daqui, né? Você aprendeu com o Peter, ó. Ó, o vaso é medroso aqui. Obrigado, o vaso do Far Cry 3. Você quer provar? Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta. Bora deixar o like aí, moçada. Bora compartilhar, bora seguir a página. Obrigado, Isaac Souza. Seja muito bem-vindo, mano. Gente, aproveita e clica na estrelinha aí do lado de onde vocês estão comentando que pode ter 75 grátis, viu? Dá uma conferida aí que ajuda muito. E é de graça. É. Lá em cima. Tem uns fast travel aqui. Vamos pegar aqui. Então vamos pegar aquela mochilinha lá no canto. Merenha. Tem bastante coisa pra fazer. Tem essa mochilinha aqui no canto. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Tem a pombinha aqui. Será que falta pouquinho? Ah, vai pro outro lado, pombinha. Estou recebendo relatos de que Martin Lee, além de ter habilidades aberrantes como as de... ...andou demonstrando indícios de dupla personalidade. Ha! Isso é um disparate. E uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo, ajudando gentilmente os pobres. E do nada vira o senhor negativo explodindo tudo e espera um pouco. Mr. Negative. É ótimo, Jared. Genial. Pode patentear agora. Ha! Ha! Como eu estava dizendo, o lado maligno de morte... Pode patentear. Beleza, só mais dois. É o verdadeiro lado maligno de morte... Tudo bem, cara? Like é grátis, não dói. Podem dar vontade aí, ó. Foda, mano. Deu bastante gente na live, mas a galera não deixa o like. Aê, o terraço está ocupado. Aê, o terraço está ocupado. Fala, Harrison. Tudo beleza? Tudo, Trex? Nossa, velho. Modelos ajeitados de traje. Não são ruins, mas acho que a aranha branca era a melhor opção. Hum. Ah, quantas mochilas. Tirei todas? Ele liberou o trajezinho. É bem legal também, né? Gostou, mano, velho. Coisa boa demais. Jogou muito massa, né? OAK. OAK. Enfrenta alguém do seu tamanho, Dino. Não tem ninguém do meu tamanho, Polk. Polk. Ou talvez a gente possa conversar. Caramba, mano. 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 Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios, meia dúzia da pesada. Meia dúzia da pesada. Mataram o Spider e usaram o coro dele como cobertor. Caramba, por favor. Meia dúzia da pesada. Caramba. 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 Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Não acredito, eu estou com um imbecil que nem você! Treine o Kiki, eu resolvo isso! Beleza, um já foi. Cadê ele? A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém. Vem cá, vem. Sério? Vem aqui, pão. Eu te fico a dar um soco de verdade. O cara já absorveu essa lição, obrigado. Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você é fracasso? É verdade que você fez curso de poesia na balsa? Obrigado, Marcos, por compartilhar, viu, mano? Você mesmo, seu ogro! Eita porra! A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem. É estranho isso daí. Beleza, Yuri, 4 já foi. Só faltou Octavius e o Lee. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só a metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um anti-soro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito. Deixa o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima está cuidando do caso. Oi, Pete. Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais. Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman. Eu já chequei o computador do escritório. Você está pensando na cobertura? Tem homens da Sable no pédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio. Eu sei, mas eu posso... Ah, outro desencontro. Minha aranha é muito top. O gráfico é perfeito. Verdade, mano. Top demais. Meu objetivo é 50 milhões. Que número lindo, não acha? Tudo isso? Página muito bacana, nerd. Valeu, mano. Tu é novo aí na página ou não? Valeu, irmão. Tamo junto. Cara, e agora achar esse bagulho da grata negra vai ser foda, hein? Tamanho do local. Tchau, galera do laicão aí. Tamo junto. Não esqueçam de seguir a página aí, gente. Conferir as estrelas grátis aí, viu? Por aqui, hein? Lá. Mas, se você me pegar antes de atingir a meta, eu devolvo tudo e vou me comportar. Meu futuro está nas suas mãos, Spider. MJ, desculpa por antes. Você queria encontrar o laboratório do Bafo do Diabo. Tá pensando em ir à cobertura do Norman? Tá lotada de agentes da Sable. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. Vou estar pronta. Ah, pode crer. 177 dias. Deixei de trabalhar pra te assistir. Você vai pagar minha diária hoje. Porra! Então, olha, nós dois tamo fudidos. Sinto muito. Ei, Spider-Man. Vamos lá. Alarmista. Paranói. Teórico da conspiração. Tamo fudido, João. Homem só de nós que usavam para me ofender e desenhar. Mas agora, depois de anos tentando avisar vocês, aqui estamos. O Spider-Man literalmente jogou uma praga sobre nós. O que eu culpo a ele e não a Martin Lee, eu culpo sim o Martin Lee. Ele merece pagar, mas ele é um terrorista lunático. Eles são assim. Enquanto Spider-Man diz que é um herói. Embora soubesse muito bem dessa ameaça sem ter avisado ninguém. Ou ele pensou que resolveria tudo, o que é uma negligência criminosa. Ou ele estava envolvido, o que o torna um terrorista também. Fala, Renan Dias. Tudo bem? Se tiver algum problema. aguentar. A próxima eleição vai ser uma... Ali é a sala de segurança. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa ditar eles pra criar uma distração. Por que o Osborne não tá aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Eu sabia. É tudo um clube do bolinho. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele tá tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Sacar fogo aqui. Deixei a porcaria do inalador lá em cima. Olha, Johnny, solto! Cinco meses já, amor? Quase três meses. Vem, vamos falar com o segurança. A época desse jogo é top demais, velho. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá. Temos um problema. Ai, eu não consigo respirar. Me deixe subir! A sala de segurança tá aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer. Faladinho! Tudo bem, mano? Boa início de tarde pra gente também, viu? Vou botar uns malucos pra dormir aqui, velho. Gostei disso aqui. Eu também. Ele tem que virar pro outro lado. Bom garoto. Precisão periférica que é bom. Não tô vendo o teu pix. Tá no comentário que tá fixado, o Fernando. Fica no comentário fixado aí, num link. Manda por lá e ele aparece na tela, tá ligado? Entra lá que é bem bem molezinha, velho. de cara com o Norman Osborn, mano. Demolidor, né? Demolidor, né? Verdade. É da hora. Dá pra ver, tipo, eu tenho o... prédio lá, aquele trabalho. Ver os easter eggs, tá ligado? Os guardas do Norman foram embora. Se ele tá escondendo alguma coisa, eu vou encontrar. Aviso. Portas de incêndio ativadas. Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man. Que estranho, uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach. O mais... é o Meireng de 2018, Marcos. Acho que tão levando o Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. A planta do apartamento. Tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato. Quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan? Parada estranha aí, velho. Cadê? O que é essa coisa? Hum... O diagrama de uma máscara de combate. Parece que revela fraquezas estruturais. As portas ficam trancadas até a verificação. Os fabulosos garotos Osborne. Eu consegui zerar alguma vez? Joguei no Play 4, cara. Joguei uma vez no Play 4 com um amigo meu emprestado. Lá em 2018 mesmo, eu acho. Lá em 2018 mesmo, eu acho que ele é um aparelho enorme. Parece que um monte de coisas elétricas vai direto pra trás do quadro do Norman. É a casa do Harry? É o apartamento dele. Ele é do Norman. Espera. 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 Aguenta aí, meu aridinho. Mas que veio. Requisição de uma fechadura eletrônica. Parece que o código é o último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi pra Europa. Tá, agora que eu vi agora. Não tem mais nada. Ainda ele viajou pros Estados Unidos? É o protótipo de combate do diagrama. Ai, velho. Sério que eu não tinha pegado a... A mascrinha? Uau. Essa máscara é incrível. Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? Ah, comprou um Play 4 e o Xbox novo? Norman se despede de seu filho. Teclado secreto atrás do retrato de família. Norman deve gostar de filmes de espião. Auto-diagnóstico concluído. Nenhuma falha encontrada. Portas desativadas. Olá, Daniel Knuth. Como é que tu tá, irmão? Tudo bem? Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento. O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava. Aposto que o Norman nunca encostou no fogão. O Norman trancou o quarto do Harry. Quer deixar intacto pra quando o Harry voltar da Europa. Mas... Onde ele botou a chave? Procurar. Oi, pai. Eu tô acaminhando o Dr. Michaels pra última dose antes da... Da viagem. O que é esse apartamento, mano? O banheiro do Norman é maior que meu apartamento. Agora eu tô triste. Uau. Há quanto tempo eu não ouço a voz do Harry. Ele parece tão... Cansado. Tomara que o diário continue aqui. Vou ver no quarto dele. Osborn e Octavius. A mãe do Harry, Eminem. A gente tirava sarro dele por chamar de a mãe mais linda de Midtown. Acho que isso... Deve ser a chave do quarto do Harry. Oh. Sou nerd, não? O que? Isso não pode ser pro Harry, né? Ou será que pode? Livros jurídicos. O Harry quer ser um advogado ambiental. Como a mãe. Por que não contou que tava doente? O diário do Harry. A última data é 18 de julho. Esse deve ser o código daquela sala. Fala, Daniel Caetano. Bom dia, mano. Tudo bem? Tamanho da minha casa. Só a sala, né? Só o banheiro. Vou ter que encerrar a live aqui agora, viu? Vou ter que encerrar a live, gente. Cadê o horário aí? Eu tenho que esquentar o almoço pra mulher. Mais tarde a gente volta. Eu não sei se não vou jogar o Need for Speed e o Most Wanted de tarde, beleza? Agradecer aí todo mundo que esteve na live aí. Live da manhã com jogos mais novos aí. Eu preciso do apoio de vocês aí, né? Quanto mais a gente tiver, melhor. Vai ajudar bastante. Muito obrigado, galera, que mandou a estrelinha. Compartilhou que deixou o like. Tamo junto, hein? Vamos ver alguém aqui pra nós mandar um gankzinho, moçada. Tá fazendo live aqui. Dá vocês pra live... É Manoeli, gurizada. Ela tá jogando... Não sei o que jogar é esse. Quando chegar lá, coloquem em Vim pelo Nerd Gamer. Fiquem com Deus. Chegou atrasado, Giovanni, mas... De tarde tem mais live ali pela uma e meia, tá beleza? Fiquem com Deus. Obrigado pela força aí. E até mais. Fui. Bem-vindo. 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 Bem-vindo.